Aê, cupo mal nesse! Aê, cupo mal! 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 E foi por muito dor Assim que eu deixo você Da próxima não tem desculpa Você não vai me esquecer Depois de cantar nossas modas De amor e de vida Tudo pra você Vira despedida Sai pela porta E me abandona de novo Minha verose razão E me abandona de novo Minha verose razão E me abandona de novo Minha verose razão O retrato dela É do caliceiro E aperto no peito Por mais que eu procure esquecê-la Não encontro jeito Minha verose razão Encontro em sua orgulha Veja um Cristo pra agir Sozinho nas brancas falhas Aquele moço trinqueira, olha a beleza de sonha Eu vou ver de palma bem, a noelha do Aragoia Eu vou ver de palma bem, a noelha do Aragoia O rio de Piracicá vai jogar a água pra fora O rio de Piracicá vai jogar a água pra fora Mais aula, vamos, vamos, vamos Mais olhos de alguém que chora O rio de Piracicá vai jogar a água pra fora O rio de Piracicá vai jogar a água pra fora Amém. 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 Jogalho de Cascavel, Dessa vez não me avisou, Que a briga desse tonel, Alguém veio e envenenou, Destemperada na viola, A moda se vai pro brejo, A vida se degringola, De quem é feliz e invejo. Viola destrambelhada, Bota fogo na fogueira, Não esquece a vida marfada, Não tem nequeira nem pira. Amém. 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 Todos os cantos que te viam Partindo no quebranto Solta com a mão da Nossa Senhora Senhor Jesus e Virgem Maria Livra do seu bolso Mal olhado e quebranto Em nome de Deus As plantinhas do mar Procuram cachubar Quebrando espontá-lo Veneno de cor Procuram cachubar As plantinhas do mar Procuram cachubar Quebranto e no mar Veneno de cor Procuram cachubar Quebranto e quebranto Caldera, janinha e tapioja Calma na escada Luz, tabaco Novo, violeta, pintou Cantando e o bom rezador Pra curar nossas mãos Acer uma bomba atrás E fazendo uma bomba Pro meu amor me deixar Acer uma bomba atrás